Então aqui pessoal, eu vou começar colocando em um recipiente dois potes de nata, cada pote tem 300 gramas, tá? E tá gelado, tá bom? Então vou despejar aqui. Agora eu vou acrescentar uma caixinha de leite condensado. E uma xícara de 200 ml de leite em pó. Agora eu vou misturar tudo muito bem até obter um creme totalmente homogêneo. Misturei bem pessoal, tá prontinho. Vamos agora montar a nossa sobremesa. Então aqui pessoal, eu começo colocando um pouquinho desse creme aqui no fundo de uma travessa. Vou espalhar bem aqui. Agora eu vou fazer uma camada de bolacha. Eu vou utilizar essa bolacha de leite, bolacha ou biscoito como você preferir chamar. Essa aqui é de leite, mas você pode utilizar maisena, maria, champanhe, a da sua preferência. Ó, vou dar uma umedecida nessa bolacha aqui em um pouquinho de leite. É leite puro, tá pessoal? Não tem nada misturado nesse leite, nem açúcar, nem nada. Ó, vou fazer aqui a camada de bolacha. Depois eu vou alternando creme, uma camada de creme, outra camada de bolacha, outra de creme. Assim sucessivamente, até finalizar com uma camada de creme. Então aqui ó pessoal, eu fui fazendo as camadas. E finalizei aqui com creme. Agora eu vou levar essa travessa para a geladeira. E deixar na geladeira por no mínimo 3 horas antes de servir. Então daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês o resultado. Prontinho pessoal, a sobremesa ficou 3 horas lá na geladeira. Acabei de retirar a travessa. Agora eu vou peneirar leite em pó aqui em cima para decorar. Mas é opcional, se você não quiser, não precisa. Prontinho. Então agora eu vou tirar um pedaço. Vou ficar aqui saboreando essa delícia. Vou deixar vocês acompanhando aí o resultado. Espero muito que tenham gostado dessa receitinha. Se gostou, me ajuda clicando no botãozinho gostei. Deixando para mim aquele joinha que é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve. Ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.